Bom pessoal, hoje eu vou estar mostrando pra vocês a como resolver de vez aquele erro no Android de não é possível abrir o arquivo. Esse erro geralmente acontece quando você está tentando instalar um APK fora da Play Store. Como a maioria das pessoas utiliza o Google Chrome pra poder fazer esse tipo de instalação, você acaba tendo problema e não consegue instalar. Então existem duas soluções pra você fazer isso. A primeira solução pra resolver esse problema é justamente utilizar outro navegador. Um navegador que seja mais eficiente pra poder fazer download de arquivos. O Google Chrome, a maioria das pessoas sabe, não é um navegador muito bom pra fazer downloads. Então eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo esse navegador que eu recomendo pra você na hora de fazer downloads caso você esteja tendo problemas. A outra solução, caso você tenha tentado instalar com outro navegador e mesmo assim não funcionou, é você utilizar um gerenciador de arquivos dedicado. Quando você está instalando o arquivo, ele já vai utilizar o instalador de arquivos do próprio Android, que é embutido no sistema e não é muito eficiente. Esse aplicativo aqui é um app dedicado ao gerenciamento de arquivos, então ele é muito mais eficiente pra você fazer esse tipo de coisa. Vou estar demonstrando aqui pra vocês como é que funciona. Eu vou simplesmente clicar aqui no APK, vou clicar em instalar. E vocês podem ver aqui que foi instalado com sucesso. Eu posso inclusive abrir, no caso foi um Messenger aqui só de exemplo. Espero ter te ajudado. Então é isso, até a próxima. Valeu, falou e tchau. Obrigado. 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 Obrigado.